Quem diria que um dia veríamos isso? Uma produção de língua não inglesa e sem astros mundiais levar o prêmio máximo do Oscar. O dia chegou. Parasita é o melhor filme do Oscar 2020. Além disso, o Parasita quebra um jejum de 64 anos, quando o Marte, em 1956, conseguiu a dobradinha da palma de ouro do Festival de Cannes e o prêmio máximo do Oscar. Tudo isso dá uma dimensão exata do que acaba de acontecer. Parasita é uma produção que trata da busca incessante de ascensão social, enquanto os desníveis entre as classes só aumentam. O filme traduz isso na tela, desde a composição dos cenários, de onde vivem cada personagem, até pequenos gestos e falas, culminando nas impactantes viradas presentes na história. Longe de discursos inflamados e vitimizações, o Bong Joon-ho cria um universo assustador, a partir de um núcleo comum a todos nós, a família. Esse abismo entre as classes e a tensão que se cria entre elas foi tema de vários sucessos do cinema mundial em 2019. Coringa e Bacurau são bons exemplos disso. Olhando para o Oscar, essa vitória mostra o resultado de um processo de abertura, de renovação dos membros da academia com mais gente jovem e também muita gente vinda de outros países, inclusive do Brasil. A questão agora é saber se isso vai passar para o lado do espectador. Afinal de contas, os americanos ainda têm muita resistência a filmes com legenda, filmes vindo de outros países que não falam inglês. Se a gente for fazer um ranking entre os vencedores do Oscar de melhor filme, eu acho que o Parasita vai estar numa posição muito boa de destaque. Para mim, é o melhor ganhador disparado desde onde os fracos não têm vez. E acho que se posiciona para ficar entre os 20 melhores da história. Ali junto com Do Mundo Nada Se Leva, Farrapa Humano, Sinfonia em Paris, Operação França e A Lista de Schindler. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa cobertura do Cine 7 no Oscar 2020 aqui no canal no YouTube e também no nosso site e todas as redes sociais. Segunda-feira eu estou de volta para comentar sobre o Oscar, falar como é que foi a premiação. Não perca, a gente se encontra. Tchau!